Oi gente, eu tô aqui com o Decacal Gramado, que eu comprei lá na sfera que eu fui viajar com o Beto Carreiro. Esse aqui é 90 gramas, chocolate branco, sem glúten. É o leite 35% cacau, 90 gramas, sem glúten também. Pode montar, pode montar o chocolate branco. Acho que já vai lá. Esse chocolate branco, tem vários D, é isso mesmo? É, vários D. É mole. É, eu não curti muito. O que eu quero é o leite. Olha, os dois são desse. É... Tá bom, bom. Ah! Decacal semel... É, família. Acho que já comeu um gosto parecido com esse. É, já comeu um gosto parecido com esse, se não me engano. É, gostei mais do leite. E tchau! 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 Tchau!